Olha, o Papai Noel já tá de plantão aqui na internet, que é uma loja que tem tudo, mas tudo que você possa imaginar pro seu computador, tá? Software, hardware, suprimentos, o que você imaginar eles têm, sabe por quê? Porque a loja realmente é muito grande. Vem pra cá porque tem, olha, licença, obrigado, que tem ofertas especiais pra você que quer comprar IBM. E presta atenção, hein? Pronta a entrega, certo, Edinaldo? Assim que o crédito do cliente for aprovado. Ok, aqui um exemplo, pode ir. IBM Aptiva, modelo K21, pente 120 MHz, com 12 MB de RAM, HD de 1.2 GB, fax modem de 28.800, monitor de 15 polegadas, completinho, com kit multimídia. Olha essa imagem, que demais, fala. Uma mais 18, fixas, de R$230,21. Ah, não, repete, Edinaldo. R$230,21 fixas. Uma mais 18. Com certeza. Bora uma outra máquina, essa aqui, vai lá. Pente 100 MHz, 16 MB de RAM, HD de 1.2 GB, monitor de 14 polegadas, com kit multimídia de 8 velocidades. Sei. Uma mais 18, de R$159,50 fixas. Sem o multimídia... Aqui, hein? Fica um pouquinho mais barato? Com certeza, muito mais barato. Vai. Só compra quem não quer, R$126,61. Exato. Uma mais 18, fixa. É a mesma configuração. Mesma configuração. Sem o multimídia. Sem o multimídia. Uma mais 18, de... R$126,61. Agora, se você gosta de games, eles têm um montão. E a partir de R$12,60. Só não compra quem não quer. Ótimo. Olha, a internet tem a promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das nove até às oito da noite, e no sábado, das nove até às cinco da tarde. Domingão? Domingo? Das onze às dezessete. O endereço é Rua Norma, Perutini, Gianote, 415, na Barra Funda, que é a continuação da... Avenida Marquês de São Vicente. Marquês de São Vicente. Telefone. 862-2222. Traga o seu meião, que nós vamos enche-lo. Vem. Tchau, tchau. Obrigado.